Oi pessoal, eu peguei aqui um pouquinho de pelanca aqui, de osso, com alguns animais aqui de rua Olha a tristeza aqui que ia passar fome gente, olha aqui Tudo, tudo esperando, um pedaço de osso, um pedaço de carne, essa aí tem filhote gente Né, então, olha aqui ó, vou dar essa oção ali pro grandão, lá já tem outro lá É aqui gurizinho, deixa eu ver se eu, ó, pega aí, ó Gente, aquela ali tá com filhote, então é complicado gente Pessoal, por isso que eu falo pra vocês, nós temos que lutar por castração gente Nós temos que lutar por castração aqui em Viamão, porque não dá mais, olha, os bichos não tem culpa, a gente pode fazer alguma coisa Tá pessoal, um abração aí ó Tchau 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 Tchau